Música é e e a a a a a a a a Se não chegarmos com a polícia, o trabalho será que vai acontecer. Por que, eu preciso levar jainia fã. E o que eu preciso levar em mandi, ele está chegando. Então, eu preciso levar em mandi. Nós já fizemos aqui. Mas, eu preciso levar em mandi. Eu preciso ver aqui. Se eu conseguir levar jainia fã, ele vai levar. Quando eu conseguir levar jainia fã, eu preciso levar. Se eu conseguir levar, eu preciso. Eu preciso levar, eu preciso levar. Eu preciso levar. Então, eu preciso levar. o que você está falando? R$3,000 R$3,000 R$8,000 R$8,000 E esse é o que? R$2,000 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 R$5,000 R$2,000 R$3,000 R$2,000 R$8,000 R$8,000 R$2,000 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 R$6,000 R$2,000 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 É MUITO Isso é uma coisa grande. Isso aqui é bastante pes o que é que é isso? é isso é um problema aqui está em casa aqui está um problema aqui está aqui o que eles estão aqui agora eles estão aqui então eles estão tão cansados então eles estão indo irmãos eles estão indo então eles estão chegando e o nosso almo já está sendo não estava muito bem, porque eu estava muito muito morgada e muito muito salta, e quando o estareal está chegando, o rato é muito maior então, isso é muito bom, eu estou levando para que eu estou fazendo tudo em um set up para todos nós vamos fazer e eu estou fazendo na minha mão, então não tem mais tempo não tem mais tempo, mais 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 tempo vai, então eu vou te encontrar na minha mão em set up então, nós estamos chegando aqui, eu estou indo, eu estou indo para o chate, eu estou indo o que é isso? O que é isso? Eu sou que agora, a gente já está fazendo isso. Lá, quem está? O que é? Agora, o que é? O que é? Bem, o que é que é? Lá! Lá, o que é que está fazendo? Lá, eles não estão fazendo isso. Lá, eles estão fazendo isso. Lá, ele está fazendo isso aí. E aí 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 E aí